Me deram tiro Da onde? Não sei vei, pode te ver de onde tinha todo mundo junto Tô sem chute Deu storm Deu storm Olha o briga ali Se fecha dentro, você vai tomar barretada 27, 28 Eu falei ó, se fecha Tomei tiro Tomei tiro Fazer o Flamingo tomar foco Faz o Flamingo tomar foco Faz o Flamingo tomar foco Não, não, não Não, não, calma Manado Estarei Espera aí Não puxa assim não Zeno Eu já gravo mais foco ainda Matei um Tá, eu tô aqui na boca de novo Zeno Eu já gravo muito foco Peguei Jump Eu tô com lag Então volta pra cá Boa rapaziada Deu storm Conseguimos Botei meu FPS pra 120 EG Ah vei, é sério vei Os caras são Os caras tragam os jovens dos outros Tem munição de Sniper Tem Vem 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 Ah de 12 também Tem Não, eu de 17 Mano, se estes caras chegarem Vou dar um inústito Mano pra um melhor fica Zeno Ah Pra matar esse cara vai quando a gente vai juntar a gente sempre vai isso mano que é muito bom mano eu to muito bom Nildu, Nildu rapaziada minha internet não dá saúde mano eu to muito bom mano fica o melhor eu vou armar essa box aqui de ferro tá? eu só ia fazer box em cima não precisa não tá suave dei 35 nos caras lá tá relaxa não consigo botar para editar agora agora para storm o Vika deu dois sluts nessa partida eu to triste com você agora porque o King o Zenok me deu cara é ele perguntou é posso ficar com o Grape dessa vez eu falei que pode Oxi não é por causa que o King queria me dar skin ah os flamingos saíram de lá dá bem pô ainda bem nada eu te dava para dar o foco do caramba neles você ganhou o Peixoto ganhei do Zenon Zenon matou o Black fake Zen Zenon aham eu achei que era o SNG King fake porque na do também tinha um cara assim SNG King com aquele nick esquisito o pior que vai fechar o SNG King eu to 3 Jump 3 Jump 3 tem o Grappler ainda aham suave olha como se joga salve o mundo e o pior que eu só consigo rotar se esses cara rotarem mano porque não tem um Jump e esse cara ta em cima de mim e eles são duas só solo olha como se joga salve o mundo olha aqui Canudo sabia que antigamente eu jogava salve o mundo pra pegar minhas skins eles vão me ruxar eu também você ta solo por que você não ri por que você não ri daí por causa que quando eu morri ele já tinha caído ai ele teve que ir a pé achar a arma e quando ele ruxando os cara meu cartão já tinha inspirado que que você foi fazer? oi? que que ele foi fazer? ele... não sei ele foi ficar que que você foi fazer? oi? eu tenho que pegar meu remédio é fácil eu vou beber o meu aqui eu tenho que pegar meu remédio olha lá onde eu marquei olha lá onde eu marquei tá fez um tiro matei rixx de amira vou adiampar não ainda não ainda não ainda não ainda não não ah então você quer vir... o que que eu faço? você virar foco? então eu e o Kanuti a gente tá ficando bem... muito bem no final porque a gente... esse ele tem guarda vai ter tirado... nossa, estourou um ali! vai jampar, vai jampar, vai jampar jampou um aqui... ó, tá vendo ali ó... ó, fechou eu tô na vida tá vendo não, dei 2 de cinta nele viu? Helo, perde? aham não, 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 não vai pra aí não, não vai pra aí não, vai pra aí não Ficita pica 19... estourei ele a deiii ah não mano era eles? era pica você é louco véi que que eu não vou fazer mano? eu não quero que fazer era só tu puxar um pouco mais de novo já fui Zeno da mais elas fiz o pede Zeno, fiz o pede vou pegar essa box aqui ó fiquei por baixo da parte deles, eles não tinham piso de ti tá e aí e olha a mira do bairro ó 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 é bom então eu vou continuar a gente vai ser aí ó nossa foca de ô a mira mas é um anime O cara tem que focar box assim velho. Olha esse aí fizeram. Vou jampar de novo? Não, calma, jampar não. Ó, talvez vai ter que tirar pra gente só não virar foco. Mas dava pra gente ir a pé. Só que é mais arriscado. Calma, ainda não. Eu só adiantei, velho. Nossa, mano, rilaram, velho. Cagão. Essa é safe. 24. Vocês morreram? Não. Vem cá, Zen, não vai fazer low-pad aqui, viu? Bom, é difícil fazer com essa escada. Calma aí, eu tenho que ver aqui. Mentira, não foi low-pad. Vão cair naquela box ali, ó. Numa box ali, ó. Vai, boa. Essa aqui, nessa aqui. Tem aqui em cima. Tô falando, o pai é muito bom no duv. Nossa, velho. Os caras grifaram no nosso jogo. Nossa sorte, os caras vindo, ó. 34 aqui. Matam de... Opa, pera aí. Aquelas caras ali, ó. Vai ter que jumpar, ó. Vai ter que jumpar, assim, vai. Ó, tão safe. Não, tão safe, tão safe, tão safe, tão safe. Tem que ir lá na praça de matar eles? 27, 27. How's it going? Mata aí um aqui. Deu no hogar aqui, Zenon. Boa. Morreu. Deu outro ali na água, ali, ó. Aqui, ó. Fechou. Dei, estourei na vida. Deu um tiro, Zenon. Morreu, 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 morreu. Deu outro jumpro, tem? Tenho. Ainda não. Tem só mais um. Aham. Faz o seguinte, já veio onde tá safe. Ok? Tá... Tá ali. Dá pra cair nessa box aqui, ó. Acho que dá pra encender até lá. Cair aqui, cair aqui em cima, cair aqui em cima. Isso mesmo. Socorro. Tirei um aqui. Um tiro, véi. Matei. Um que era pegar safe, véi. Ai. Tomei rocket, véi. Morri. Nossa, um ciclo de vida, Zenon. Cada tom só tá aqui, mano. Morri, véi. Doente. Tá. Tá safe, Zenon. Segura a raia. Você mesmo que tá com pouco material. Segura. Aí. Quebra esses caras. Não, não, quebra não. Fica esse bolo. É do dele, Zenon. Ah, Zen Grafter? Boa. Ah, GG. Não vai pegar safe. Não pega high, não. Boa, você tem pouco meds. Se eu consigo matar ele pra repor meds, é bom. Já foi. Você vai ficar sem meds, Zenon. GG. Calma, só vai descer. Eu não gasto muito material, não. Não desce, não desce, não desce. Enquanto não vai ser acabado. Gostei mais um. Boa! Mas é muito bom, véi. Eu não muito, véi.